Acesse a CSGOFAST, um dos sites mais conhecidos no mundo de skins de CSGO. Tem jogo na roleta, na roda da fortuna e muito mais. Usando o cupom CSGOMANIA, você ganha desconto exclusivo. CSGOFAST, tente sua sorte. Aí tem a data, compre seus ingressos, a gente já vai ver esse daqui. O Major do Rio é real, está acontecendo de 31 a 3 de novembro de 2022. O muito aguardado, como o Rio Major Championship vai acontecer no coração da América do Sul. O Rio de Janeiro, 24 equipes. Mesmo formato, mesmo formato. Aqui algumas imagens, Challenger Stage ainda não tem os times, Challenger Champions Stage. A premiação, mesmo formato. Agora, compre seus ingressos. Se você comprou o ingresso para o evento de 2020, decidiu manter o seu ingresso, que foi o que a gente fez, né? SL.GG barra Rio. SL.GG barra Rio. É mais fácil falar do que escrever, né? É mais curto. Em vez de receber o seu reembolso, o seu ingresso está automaticamente validado para os mesmos dias e categorias. Então, eu tinha comprado aí muitos e muitos ingressos de 2020 e não pediu o reembolso. Então, tem muitos ingressos ainda. A venda de ingressos começa quarta, dia 25, às 14 horas, amanhã, né? Ingressos e meia-entrada estão disponíveis com o código HALF TICKETS, caso os ingressos se esgotem rapidamente e você não conseguir o seu ticket e cadastre para receber atualizações. As narrações dos jogos ao vivo na Arena serão em português, né? Então, narração também lá na Arena, em português. Happening. O Major é nosso. O Major é nosso. Tá aí, né? O Major é nosso. Pode usar a hashtag. Vamos usar a hashtag, né? Hashtag, meia-entrada? Sim. Todos os ingressos unitários um dia, todos os ingressos unitários um dia, estão disponíveis como meia-entrada enquanto duraram os estoques. Para receber o benefício, no site da Eventbrite, clique no botão ingressos e aí você vai clicar em código promocional e aí você vai botar o código HALF TICKETS. É isso, né? RF Canivete, que mais? Tem mais alguma dúvida? O link é ESL... É Major no Brasil, não. É Major no Brasil. ESL.GG barra Rio, né? Barra Rio. Barra Rio. ESL.GG barra Rio. E aí E aí Í E aí E aí Tchau, tchau.